Neste vídeo vamos falar sobre formatação de baixo nível, ou formatação zero fio. A formatação zero fio é o método de formatação de limpeza definitiva, ou seja, preenche cada bit com valor binário de zero, da mesma forma que o HD sai de fábrica. Este tipo de formatação é realizado em casos de setores defeituosos no disco, vírus ou para apagar informações do HD definitivamente por motivos de privacidade. Para realizar este tipo de formatação, você vai precisar gravar uma imagem do Hirens Boot PE no seu pendrive. Caso você não tenha o Hirens Boot PE, deixarei o link na descrição do vídeo. Para gravar o Hirens Boot no pendrive, você pode utilizar o Rufus, o Yumi ou qualquer outro programa de imagem bootável. Com o Hirens Boot gravado no pendrive, insira o pendrive na porta USB do computador, e em seguida, configure o Boot para entrar pelo pendrive. Agora vamos esperar inicializar o Hirens Boot. Caso você não tenha experiência, não faça este procedimento, isso vai zerar completamente o seu HD. Se você for novo por aqui e gosta de tecnologia e informática, te convido a se inscrever no canal para acompanhar nossas atualizações. Galera, iniciamos o Hirens Boot PE, agora vamos aqui na pasta Utilities. Em seguida, vamos abrir a pasta Hard Disk Tools. Agora abra a pasta Security, e você vai encontrar o programa Low Level Format Tool. Esta é a ferramenta que vamos executar para fazer a formatação de baixo nível no HD. Então vamos abrir o programa e vamos aceitar os termos. Na próxima tela, você vai clicar em Continue for Free. E agora devemos escolher qual disco que vamos formatar. O disco que eu vou formatar é o primeiro da lista, que é o SSD SanDisk de 240 GB. Então selecione o disco e clique em Continue. Na aba Low Level Format, você deve clicar no botão Format This Device, para dar início a formatação zero fio. Nesta mensagem, ele fala que todos os dados serão destruídos e será impossível recuperá-los. Se você estiver de acordo, clique em Yes para iniciar a formatação zero fio. Esta formatação, você vai perceber que ela é muito mais demorada do que a formatação convencional que fazemos através do Windows. Para formatar o meu SSD de 240 GB, demorou cerca de 1 hora. Por isso eu dou alguns cortes para que o vídeo não fique muito longo. Ao chegar em 100%, espere a barra de progresso ficar amarela. Quando ela ficar amarela, significa que a formatação foi concluída. E pronto, acabamos de fazer a formatação de baixo nível no HD. Agora, com certeza, nenhum arquivo poderá ser recuperado do HD. Ou se o motivo da sua formatação for algum problema no HD, teste novamente e verifique se o problema persiste. Pessoal, espero que eu tenha sido claro nas explicações e que vocês tenham entendido sobre a formatação zero fio. E como eu disse, faça somente se souber o que está fazendo. E lembre-se que não será possível recuperar os dados após a formatação. Então é isso pessoal, deixe o like para fortalecer. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.